Olá, pessoal, tudo bem? O meu método de estudo é assistir uma boa aula de um bom professor, na verdade, um excelente professor, certo? Como, por exemplo, o Sr. Gustavo Mussi, tá? Eu anoto tudo o que ele fala, tudo, exatamente tudo. Ele respirou naquele momento, eu, olha, tá zoando. Aí, por exemplo, a princípio dos orçamentais, tudo o que ele fala eu anoto, depois eu grifo, sabe? Eu vou fazendo. Aí eu vou, eu tenho, então, essa minha porjetilinha aqui, ó, classificação das receitas, não sei o quê, não sei o quê, mas você perde muito tempo. Não, eu não estou perdendo tempo, eu não vejo por esse lado, eu vejo que eu estou ganhando tempo, até porque o concurso não vai ser agora, vai ser daqui a alguns anos, então a preparação, ela tem que ser imediata, devido à quantidade de matérias, né, que a gente tem e a carga em cada uma das disciplinas. Então, eu já, eu vou fazendo tudo o que ele fala eu vou anotando, tá? Certo? Esse é o meu método de estudo. Só que antes de mandar encadernar, o que eu faço? Eu espero juntar um punhadinho, né? E aí eu coloco na minha pasta, ó, a pasta preta que eu tenho. Aí o que eu faço, ó, eu coloco aqui, por exemplo, ó, ah, eu escolhi professor de cada cursinho, tá, pessoal? Não estou escolhendo esse pacote, não, isso não existe, porque às vezes tem professor ali que você não gosta muito da aula, né, então você vai escolhendo, vai procurando os professores, ó, auditoria, o professor Arthur Leone é muito bom, excelente, o linguajar dele é muito simples na fala dele, e ele faz muito exercício no vídeo, o PDF demonstrativo é excelente, falei, não, é esse que eu quero, gostei muito dele, tá? Ele dá aula no direção do concurso, ó, o Merche aqui, ele tem que falar, né, pessoal, tem que compartilhar, não tem nada de errado nisso todo. Ó, até ajudando. Aqui o professor Alain Martins de Direito Administrativo, ele é bem simples também, é uma linguagem fácil, acessível, porque a gente que não é da área jurídica tem uma certa dificuldade, ou pelo menos tem, né? Depois aqui, ó, o professor Jairo Teixeira, cara, ele é incrível esse professor, ele é muito bom, ele é muito simples, ele torna, sabe aquele professor que pega uma coisa difícil e torna algo fácil? Muito bom, gostei, ele dá aula no CERS, tá? O Gustavo Musa, nem vou falar, todo mundo sabe que eu sou muito fã dele, porque ele explica muito bem, demais, e ele rola de muita matéria, que é de tributário, certo? Ele também dá legislação tributária, só que legislação tributária, ele dá aula no Alphacom, ah, mas acho que, é, direito tributário também ele dá aula no Alphacom, tá? É, legislação adoneira no Alphacom, comprei um monte de curso lá só por causa dele, e também da professora Adriar, que eu já vou falar. E o Apo, ele dá aula lá no Alphacom, certo? É, língua portuguesa Adriana Figueiredo, ela é muito boa, eu comprei inclusive a gramática dela, ela dá aula na estratégia com cursos, tá? A constitucional Adriana, que eu falei pra vocês, essa professora também é muito boa, é contabilidade Gustavo Musi, tá? Em inglês o Roberto White, esse professor ele é muito bom, ele é muito completo, ele é muito específico, ele vai direto ao ponto no que cai, no que interessa, certo? Comércio Internacional, Gustavo Musi e o Rodrigo Mineiro, tá? O Mineiro, ele dá aula no Direção e o Musi, que eu ainda não comprei, mas eu vi que ele dá aula no setor EAD e no CERS também, tá? O Rani Ellison Passos, ele dá aula no Agora Eu Passo e dá aula no Alphacom também, só que no Alphacom eu não consegui achar o curso dele, então assim, do outro, tá? E a Tamir Estelizardo, muito boa essa professora, certo? Ela tem uma linguagem muito simples, também muito fácil, muito dinâmica, eu gostei muito de previdenciário, tá? Então, aí eu faço aqui, eu espero juntar um cunhadinho, depois eu faço uma apostila, esse é o meu método de estudo, anotar a fala do professor, pra mim não tem coisa melhor, e depois eu vou pros exercícios, né? Tento fazer os exercícios, depois eu vejo os exercícios comentados, que eu acho maravilhoso. Ah, você faz resumo? Eu não faço resumo, tem gente que gosta, eu não faço mapa mental, se bem que é muito bom, eu gosto muito de fazer mnemônico, igual os sócios de vápulo, porque não esquece, né? Eu não fico grifando, eu tenho a sensação de que eu tô perdendo tempo, mas tem gente que aconselha a fazer isso, né? De cada um, como eu tenho bastante tempo disponível, então eu consigo dar conta, né? Por mais que sejam 14 matérias, por mais que cada matéria tenha uma carga pesada, se você se organizar, se planejar, e se você vê que essa é a sua melhor forma, não adianta, não adianta ter pressa, né? É comer cru, né? Igual eu falo. Aí o barato sai caro, na verdade. E eu não fico só assistindo aula, porque eu tenho a sensação também que eu tô perdendo tempo, eu não fico só lendo, parece que eu não consigo me concentrar. E por que então que eu escrevo a fala? Porque ao mesmo tempo que eu tô registrando, eu tô entendendo o que ele tá falando, e eu tô fixando, e depois, na hora que eu for ler o meu material, que eu construí, fica fácil. Ainda mais depois que eu vou dar aula, eu dou aula disso, entre aspas, né? Eu repasso a informação do professor, e eu faço um post colorido, isso é importante na hora de fazer a revisão, eu vou mandar imprimir tudo depois, tá? Esse é o meu método, pessoal. Não tem, assim, muitas coisas, tá? Então, um grande abraço.